Renan Barros da Silva foi condenado a mais de 72 anos de prisão por matar três pessoas e deixar outro ferido em Araguaína. O julgamento terminou por volta das 8 horas da noite e o réu foi considerado culpado por todas as acusações. O júri popular durou cerca de 12 horas no Fórum de Araguaína. Renan foi condenado pelos assassinatos duplamente qualificados de três homens, uma tentativa de homicídio e por ocultação de cadáver. A defesa dele foi feita pela Defensoria Pública. As vítimas foram Francisco Regis Freitas Gonçalves, Manuel Cassiano de Oliveira e Simeão Neto Pereira. Todos foram mortos em maio de 2021. As vítimas estavam transitando de moto próximo a uma faculdade particular quando foram baleadas aleatoriamente. Outro homem foi alvo de quatro disparos, mas conseguiu escapar. Além destes assassinatos pelos quais foi julgado, Renan também é suspeito de ao menos outras duas mortes em Araguaína. Ele vai começar a cumprir a pena em regime fechado e não teve o direito de recorrer em liberdade. A sentença foi dada pela juíza Nelly Alves da Cruz. Os crimes aconteceram na madrugada do dia 27 de maio de 2021 em Araguaína, na rotatória da Beira Lago com a Avenida Filadélfia. Os três corpos foram encontrados por pessoas que passavam pelo local no início da manhã. A primeira vítima foi Francisco Réu de Freitas Gonçalves. Ele conduziu uma motocicleta quando foi atingido na cabeça por disparos de arma de fogo e morreu no local. As outras vítimas, Manuel Cassiano de Oliveira e Simeão Neto Pereira, estavam juntas em outra moto. Eles também foram surpreendidos com tiros. Segundo a denúncia, após esconder os três corpos do Matagal, o réu ainda tentou matar outro homem que passava no local. Mas essa quarta vítima conseguiu fugir. O réu responde por três assassinatos e uma tentativa de homicídio, além do crime de ocultação de cadáver. A promotoria também quer que as penas sejam agravadas por ele ter feito disparos em via pública, causando perigo a outras pessoas e por impossibilitar a defesa das vítimas. Legenda Adriana Zanotto